Oi pessoal, então não sei se vocês conhecem essa planta aqui, tá? Ele é maracujá, só que não é aquele maracujá comum, todo mundo, a maioria tem em casa. Olha só, meu pé tá lotado. Esse aqui é o maracujá do mato, que eles chamam. Ele fica preto, quando ele tá maduro, a cor dele normal é preta, tá? E olha só como tá lotado de maracujázinho o meu pé. E tem muita flor ainda que vai dar. Esse pé aqui tem um ano, um ano e pouquinho, praticamente. Olha só. Aqui também tá cheio, olha. Então aqui, olha como é que ele fica quando ele tá maduro, ó. Ele fica preto e não quer dizer que ele tá podre, é porque ele tá maduro, tá? E por dentro, gente, ele é doce, tá? Dá pra comer de colherzinha, não precisa colocar nem açúcar, ele é super gostoso. Eu dou bastante pro meu nenê, já que ele não gosta tanto daquele maracujá azedo, porque é muito forte. Olha só, e alguém me pergunta como plantar. Eu ganhei um desse aqui da minha irmã, então eu simplesmente peguei a semente e joguei na terra. Olha só. Aqui já tem vários pezinhos, ó. Tudo de semente. Ele nasce bem fácil, tá? É só molhar de vez em quando, se for uma região que é muito seca. Olha. Tem vários pezinhos. Eu vou pegar até o maracujá e vou cortar pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Então tá aqui, ó, gente, ó. Olha. Ele é assim, e o sabor dele é meio saboroso, tá? Ele é docinho por dentro. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.